Fala aí galera, Bruno não na área, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Pescador sejam bem-vindos a mais um vídeo de pescaria aqui no nosso canal rapaziada, como prometido para vocês, eu encontrei esse alagado abandonado no meio do nada como vocês estão vendo aqui, eu prometi que eu ia estar voltando aqui estar fazendo uma pescaria para a gente ver se a gente conseguia pegar alguma coisa nesse lugar isolado, abandonado e hoje rapaziada, chegou o grande dia, já estou pescando aqui, já montei duas varinhas e tem mais uma na minha mão, a terceira, estamos pescando com minhoca e eu já consegui pegar uma traíra pequenininha assim, nos meus shorts vai ter vídeo com ela lá então rapaziada, acompanha com nós aqui, que agora a gente vai tentar pegar alguma tilápia, algum lambari, algum tambiu alguma traíra maior, que com certeza que tem, está puxando muito então galera, acompanha aí e bora, boa sorte para nós, ver se a gente consegue pegar alguma coisa ó rapaziada encontrei algumas minhocas, aqui mesmo estão vivos então vamos piscar aqui aí galera, vou passar para você um macete de como piscar minhoca para você não matar ela ela tem as duas pontinhas dela, uma você deixa sem colocar o anzol e a outra você não chega com o anzol até no final também, por quê? aí ela fica mexendo as duas pontinhas dela o peixe vê e vem babando pegar, com certeza e toda pescaria minha, eu faço isso e sempre dá resultado então vamos jogar aqui de novo é aí que eu consegui pegar uma trairinha essa vara aqui, rapaziada coloquei a ponta inteligente não sei se você conhece está no auge aí, nova tecnologia da pescaria então dá muito resultado você não conhece, compra e coloca e ela é mais sensível você consegue ver melhor o peixe puxando vamos trocar a minhoca aqui colocar a minhoca vivíssima normalmente galera, eu não gosto de quebrá-la no meio assim porque daí, pouco tempo dentro d'água ela vai morrer eu gosto de colocar ela inteira só que se for uma minhoca muito comprida aí não tem como, tem que dar uma cortada nela vamos jogar ali você deixa a ponta assim, sempre um pouquinho para cima e deixa o peixe puxar ela vai ferrar dentro d'água e vai pegar com certeza vamos escastar outra aqui também na verdade vamos trocar a minhoca dela enquanto eu coloco aqui galera quero te convidar se você não é inscrito no nosso canal a família Bruno Torres venha fazer parte do nosso canal estamos chegando a 70 mil inscritos e quero agradecer a quem está inscrito que está acompanhando gosta demais do nosso conteúdo de pescaria muito obrigado galera deixa o likezão aí deixa um comentário que peixe que você acha que tem aqui eu sinceramente já vi que traíra tem galera depois desse lugar aqui ali embaixo tem outra represa abandonada que eu prometi para vocês também que eu vou gravar um vídeo ali saindo daqui eu vou lá gravar então mas por enquanto vamos ficar aqui vamos ver se a gente consegue pegar uma coisa a boinha está briscando e aí e aí e aí e aí e aí E rapaziada, tem sombra, você consegue ficar na sombra o dia todo, ninguém te incomoda porque é no meio do nada, poucas pessoas sabem desse lugar. Então assim, está tudo limpo aqui, com certeza tem gente que pesca aqui, se tem gente que pesca, então com certeza tem peixe. Então estamos na expectativa aí, vamos ver se a gente consegue pegar um tilapão, olha lá, banha briscando. Ela está viada. Como vocês perceberam, eu joguei essa boia lá na frente, ela veio e voltou. Então o que acontece, aqui é um poço fundo, ele faz esse rebojo e daí ele fica vai e vem, vai e vem. A semena espera, peixe pega. Agora só nos resta aguardar. Galera, quero relembrar a vocês que agora temos conteúdo novo no canal toda segunda-feira, toda quarta-feira e aos sábados às 11 horas da manhã. Você que curte demais pescaria, se inscreve e ativa o sininho que esses dias temos vídeo novo aqui no canal. E temos dois shorts por dia de pescaria também. Um meio dia e meio e o outro sete e meia da noite. Então meus amigos, isso é com toda certeza que eu entrego esses conteúdos para vocês todos os dias. Beleza rapaziada? Tchau. 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 na linha, em vivo. Aqui ó, não tem peixe borbulhando aqui. É, eu estou mostrando. Ah? Vou ver se eu consigo pegar um tambinho lado por lado. Ah? Não, não. Não. Ah. Ah. Ah! 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 Estão manhoso. Ah! 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 Vamos lá. Tá bem, mamãe? Você viu o rastado que ele deu na bola? Você viu o rastado que ele deu na bola? Você viu o rastado que ele deu na bola? Você viu o rastado que ele deu na bola? Você viu o rastado que ele deu na bola? O rastado que ele deu na bola? O rastado que ele deu na bola? Olha o trabalho que deu. Olha o rastado que ele deu na bola? 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 Olhe o rastado que é rapaziada Que docaidedar aqui Tá querendo pegar não... Tá manhoso Mas tá bom O que importa é a intenção Que a gente conseguiu gravar um conteúdo aqui pra vocês Foi lugar maravilhoso E, igual eu falei para você Conseguiram pegar uma traíra pequena Aqui, tá nos shorts aqui do canal Procura lá que é os mais recentes que você vai ver Vocês vão ver que tem muitos peixe aqui Na hora que a gente menos espera A gente consegue pegar algum peixe Viu, rapaziada? Agora está abrificando Vai Tá manhoso Então, rapaziada, por hoje é só Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido o lugar demais Olha lá, está puxando Abandonizei Então, galera, se inscreve no canal Deixa o likezão, deixa o comentário Valeu, nós estamos juntos e fui!